Boa noite, persiste a ameaça de extinção de uma ave endémica da região, a Ferreira da Madeira. O Parque Natural da região trabalha para preservar a espécie e aumentar o número de indivíduos. Depois do apuramento genético, a Ferreira do Bugio passou a ser uma nova espécie, confinada à ilha mais pequena das desertas. Por isso mesmo é mais vulnerável e passou a fazer parte da lista de espécies ameaçadas de extinção. É uma espécie que apresenta uma população reduzida, portanto de 160 a 180 casais apenas, e confinado a um espaço ainda mais reduzido a capturar uma fé, porque se ela fosse, se estivesse cá e estivesse em Cabo Verde, com certeza que estava melhor distribuída do que estando só no Bugio, daí que confere-lhe vulnerabilidade. O projeto SOS, Ferreira do Bugio, arrancou em 2006 e até 2010 o trabalho de proteção desta ave marinha intensificou-se, mas permanece até hoje. Com o maior destaque no segundo semestre do ano. Ao longo dos anos, vamos sempre acompanhando entre junho, maio e junho, até dezembro andamos lá, quinzenalmente, a acompanhar o que está a passar com esta população. Desde verificar ninhos, melhorar os ninhos, colocação de loggers, acompanhamento dos juvenis, até a saída do ninho, ver se está tudo bem. Portanto, temos tudo, a cronologia reprodutora, todos os parantes são bem estudados para ver o que está a passar de ano para ano. Neste momento, existem perto de 180 casais, mas o ideal seria duplicar o número de indivíduos. Um trabalho só possível com a eventual introdução da Freira do Bugio na Deserta Grande. Vamos tentar recuperar o habitat da Deserta Grande, neste caso até com a eliminação das cabras, ou pelo menos o controle, que a eliminação é muito complicada. Aí estamos a proporcionar novo habitat. E foi pensado em translocarmos, quem sabe um dia deste não vamos translocar juvenis para a Deserta Grande. E aí sim, temos duas populações relativamente próximas, mas distantes, em termos de algum problema, portanto, em termos erosivos ou qualquer coisa que se possa acontecer, e aí vamos estar melhor, com certeza. O problema que nós temos em translocar qualquer tipo de animal, é a adaptação ao novo sítio, em que tem que ser exatamente, quase que nós falamos, ao dia e à noite, em que ele não conhece o lugar onde nasceu, e tem que ser outono para sobreviver no lugar onde vai ser colocado. Para já, a maior ameaça à Freira do Bugio é a própria natureza, através do processo de erosão que destrói o solo e põe em causa o ninho das aves.